Um policial civil foi executado dentro do próprio carro. A Rafa volta a participar conosco. Quais as informações concretas que nós já temos, Rafa? Essa situação chamou muita atenção porque o veículo desse policial civil, além de estar em uma estrada rural, ali distante até, inclusive, da cidade de Assis, Chateaubriand, estava praticamente todo perfurado. O que a polícia conseguiu identificar é que pelo menos duas armas foram utilizadas. Uma de calibre .45 e outra de 9 milímetros. Segundo o que foi informado pela polícia, o homem estaria no banco do passageiro. E esse policial civil, ele era morador da cidade de Assis, Chateaubriand, mas trabalhava na cidade de Campina da Lagoa. Agora, a polícia civil deve investigar o caso para apurar o que de fato aconteceu. Inclusive, a gente tem uma entrevista com o delegado que está acompanhando essa situação. Aparentemente, trata-se de uma execução. Nada foi levado da vítima. O carro estava com o freio de mão puxado, o que denota que ele estava esperando alguém. Ele não foi perseguido, pelo menos não que se possa constatar. E estamos agora procedendo às investigações, tomando termos de declarações. Sabe-se também que ele frequentava a localidade, porque, de acordo com declarações dos familiares, ele toda quinta ou sexta-feira ia na localidade e se reúne com amigos. Esses amigos também estão sendo ouvidos. E vamos prosseguir nas investigações para tentar coletar dado mais concreto na tentativa de definir alguma autoria. Violência por todo lado, segurança pública movimentada nas últimas horas. 6h41 agora. Vem para cá, vem para o nosso WhatsApp, vem conversar com a gente, dizer de onde você está nos acompanhando. Pessoal de Laranjeiras do Sul, centro-sul do nosso estado, está conosco. Boa noite, Wagner. Aqui é a Amélia de Laranjeiras. Não perco o seu programa. Já trouxemos informação daí, inclusive, com esse saque de cargas que aconteceu nas últimas horas. Obrigado, minha amiga Amélia, que está com a gente. Ô, Wagner, tudo bem? Sou a Bruna de Almeida, do Veneza. Assisto todos os dias o seu programa. Parabéns. Gostaria que você mandasse um abraço para o meu esposo, o Guilherme de Almeida. Família toda. Sintam-se abraçados. Obrigado pelo carinho. Está 6h42 agora.